Tá bom isso aqui, né? Pudesse ficar uma noite toda. Então vamos de mistério? Ah, tá trocando a corda. Tá fazendo sozinho aí. Valendo sozinho? Meu caro amigo, me perdoe por favor Se eu não lhe faço a visita Mas como agora pareceu o portador Mando notícias dessa fita Que na terra tão jogando futebol Tem muito samba, muito show e rock'n'roll Uns dias chove, outros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer Que a coisa aqui tá preta Mudava treta pra levar a situação Que a gente vai levando de teimoso, de perraça E a gente vai tomando, que também se é a cachaça Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever Mas o correio adoro é nisso Se me permitem, vou tentar reverter Pra todo pessoa Adeus Essa não estava no problema Mas é o tempo do Maurício trocar a corda Trocou agora? Obrigado 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 Obrigado